Música Fera, hoje eu vou falar sobre um assunto que deixa muita gente triste quando gerencia uma página na internet. E o que é? O porquê que as pessoas não curtem a minha publicação? Eu publico, do outro dia não tem ninguém que curtiu. A gente costuma deixar muito claro que quando a gente trabalha com rede social é muito importante a gente utilizar o recurso de impulsionamento. E o que é? Você define o valor que você quer pagar, define o público que você quer impactar, a região que esse público está localizado e com isso a gente consegue impulsionar e disseminar a publicação para um nicho de público que a gente mesmo personaliza, que é as pessoas que a gente tem interesse em impactar. E quando a gente utiliza esse recurso, a gente consegue atrair mais resultado para a página, consegue ter maior visibilidade e um alcance muito maior de publicação que você faz através das redes sociais para a sua empresa. Então, não deixe de impulsionar!